Gente, ontem foi ao ar o especial, né gente, de 60 anos do programa Silvio Santos, né, uma data muito comemorativa, né. Bem, pessoal, ontem foi ao ar, tá gente, no SBT, a comemoração de, ó, 60 anos do SBT. Bem, pessoal, no último domingo foi ao ar, tá gente, o especial de 60 anos do programa Silvio Santos. E eu vim aqui trazer pra vocês, tá gente, as novidades, ou então os dados de Ibope, né, o que eu achei de toda essa premiação, de toda essa homenagem a esse grande rei da TV. Confere aí, fechou? E também confere outras notícias também bem legais. Bem, gente, dia histórico. O programa Silvio Santos especial de 60 anos se marcou 8,8 de média, 11,3 de pico e 16,4 de share. Pra quem não sabe, share é a participação do público, ou seja, 16% do público tava assistindo o SBT, tá, porque às vezes as pessoas... Deixa eu explicar isso, porque as pessoas não entendem o que é audiência. Quando eu falo que ficou com 8,8 de média, foi a média do programa. Ele fechou com 8,8. Ele chegou até 11,3. Ou chega, em algum momento, chegou a 11,3 de pico. Parece que é legal dizer assim, ah, gente, eu fiz uma live, a minha média foi 8 pessoas, mas eu cheguei a 23 de pico. Ou seja, eu cheguei a 23 pessoas, entendeu? E 16,4% da população estava assistindo o SBT, inclusive eu. E ficou 53 minutos na liderança. A média do SBT no domingo foi de 6,2 e 13,9 de share. Ou seja, 13,9% do público tava assistindo o SBT no domingo. Enfim, gente, tá aí. Eu acho que foi um ótimo especial, fizeram uma ótima homenagem. E o melhor, em homenagem em vida ao Silvio Santos. Porque esse tipo de homenagem aqui rola muito quando a pessoa não tá mais aqui, né? Que é uma coisa complicada. Porque se você tem que homenagear uma pessoa, um ser humano, que é importante na sua vida, tem que ser em vida. Claro que aí, gente, né? Um especial de, sei lá, 5 horas, quase 6 horas. Foram gravados 9 horas de especial. Ou seja, tem material ainda que eles nem utilizaram e nem vão utilizar mais. Mas eu acho assim que valeu a intenção, sabe? É uma marca histórica que se fosse ignorada a gente ia ficar chateado. Porque afinal de contas é um programa mais longo da TV mundial, né? Nem do Brasil. É do Brasil e também da TV mundial, sabe? Então precisa-se de essa homenagem a esse programa, sabe? E eu acho assim que eles fizeram muito bem feito. Claro, faltou pessoas ali. Não teve a Maísa, não teve a Lívia, não teve isso, não teve aquilo. Mas, né, gente, nem todo mundo pode, né? Mas acho que pelo menos com um pouco que eles puderam ter acesso, eles fizeram um ótimo trabalho. Fora o arquivo de fitas do SBT, né? Que eles reviraram pra trazer várias fitas. Coisas que a gente nunca viu, coisas que a gente pensava que o SBT nem tinha. Aí a Isa Patrícia falou, tá, gente? Que se você aí tem fitas do SBT da década de 80, começando nos anos 90, procura o SBT e passe esse conteúdo que às vezes eles não têm, tá, gente? Porque o SBT sofreu enchente. A Patrícia não sobra o ano, mas eu sei. Foi em 1991. Então o SBT tem meio que pouco acervo dos 10 primeiros anos da emissora, porque perdeu muito dos acervos por conta da má conservação de fitas e por conta também, tá, gente, das enchentes. Na Globo foi incêndio, assim, né? Que prejudicaram o acervo de fitas da emissora. E no SBT foram as enchentes na época da Vila Guilherme. Foi falada, falada. Acho que quem é jovem não sabe, mas o SBT, ele era, antigamente, na Vila Guilherme, nos estúdios que tinham lá. Aí, em 1996, foi fundado o Coprexo da Araguera, que é onde o SBT se reside hoje, ok? É isso aí. Bem, meus amores, o que vocês acham de tudo isso aí que eu falei? O que vocês acham de todo especial? Você gostou? Você não gostou? Achou que faltou alguma coisa? Comente aqui embaixo, tá? Eu só achei as filhas dele um pouco frias, né? Acho que elas não passaram aquela... Acho que a Patrícia passou, a Daniela passou, a Rebeca passou, mas outras também não passaram. Eu acho que a mais fria era a Silvia, sabe? Mas também acho que é da personalidade dela. Mas eu acho que isso já preocupa um pouco o público, né? Que o Silvio não tava lá. E ainda as filhas estavam com aquele ar todo sério. Eu acho que as pessoas ficam meio que preocupadas, né? Pensando, sabe que o Silvio tá doente, a gente não tá sabendo? Eu acho que o Silvio tá bem, tá, gente? Claro, tá com os problemas de idade, mas eu acho que tá bem, né? E eu acho que ele se sentiu muito feliz em estar sendo homenageado e ver que, certa forma... Eu sei que o Silvio não gosta de homenagem, tá? Mas ele percebeu que ele realmente fez, como diz o Nassadam de Rita ali, né? Muita gente feliz e fez a vida de muita gente, né? Tanto gente anônima e tanto gente famosa. E ele fez, ele deu portas aí, ele abriu portas. Ele ajudou a construir essas portas. Então é muito importante essa gratidão das pessoas com o SBT e com o trabalho do Silvio, né? E vai continuar nas ótimas mãos da Patrícia, que a Patrícia tá arrebentando, tá virando aí a rainha dos domingos. Quem diria, né, gente? Todo mundo criticava a Patrícia e a Patrícia tá aí fazendo um excelente trabalho, mostrando que sim, ela tem o DNA do pai e ela sim vai comandar o programa aí, se você usa, por mais 60 anos, se a gente estiver aqui, né? Se depender da Patrícia, ela continua. Mas se a gente estiver aqui, né? A gente não sabe se a raça humana vai estar viva ainda daqui a 60 anos, mas quem sabe a Patrícia aí... Pera aí, gente, pra pensar. A Patrícia tem, sei lá, 40 anos. Daqui 40 anos, quando o Silvio Santos completar o programa, 100 anos, a Patrícia vai estar com 80, ou bem perto de 80. Bem capaz dela estar igual o pai gravando o programa ainda, né? Enfim. E se o SBT existir? Pera aí, como é que foi o que ela botou? Pratino, mais gold em Brasil. Obrigada, eu te amo. Foi isso que ela escreveu, não foi? As meninas fazendo a trend, nonsense. As meninas do Blackpink. Enfim. É, ele postando coisa que ninguém se importa. Por que tá aparecendo esse vídeo de gato aqui pra... Isso aí foi bem manhinha. Que tá seguindo o perfil. Pauta. A calça também esconde a bunda? Um pouco. Mas depende. Se o homem for bundundo, a calça não esconde, não. Mas tem uns homens aí que a calça esconde, sim. Ó, gente, a Ariana assistindo o show da Beyoncé. Deve ser um espetáculo a pessoa assistir, né? Eu não entendi isso aqui que vive, apostor. Minha mãe, minha filha, tão educada e delicada. Eu em casa com o espírito de macho fêmea que herdei do meu pai. Ai, ai. Ah, desfazer, vai. Apenas um gatinho. Ah, não tô seguindo, não. Deve ser aleatório. Pô, tem uma coisinha lindinha. Nem pro meu gato ser assim. Mas meu gato não é assim, não. Meu gato é pior. Começar pelo Instagram da minha mãe. Arroba, F. Bom dia, me segue, me acompanha. Dá uma curtida aqui na última foto. Amanhã, já tem duas semanas que eu publiquei algo. Vou ter que tirar foto, hein, nega. Essa lagarta aqui acho que nem existe mais. Essa lagarta já... É. Essa lagarta aqui nem existe mais. Esses bichos sensíveis... Ou não, né? Vai que... Arroba, F. Bom dia, me segue, me acompanha. Minha última publicação foi essa aqui, viu, gente? Que eu fixei. Dá uma curtida lá que tá bem legal. Fechou, combinou? É isso aí. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui. Qualquer coisa é só mandar direct. Fechou, gente? É isso aí. Quem é esse? Quem é esse aqui? É fã com a Arianne, né? Ai, gente. É os fãs com a Arianne. A Arianne quase não querendo aparecer. Felicidade do atentado. RedeTV quer mais esporte na programação. Acho que seria uma boa eles investirem no esporte mesmo, né, gente? Uma emissora que não tem quase investimento nenhum. Aquele sábado e domingo ali vazio, né, atentado? Enfim. A RedeTV quer ter mais esporte na programação. Parece piada, mas não é. Ainda bem que não é piada, né, gente? Porque eu acho que realmente é algo que eles podem investir. Eles não passavam na década passada a jogo? Era impressão minha. Porque agora só passa super bom, né? O canal de Osasco, tá, gente? Negociou direitos da NBA. Hum, que está nas mãos da Band. Atentado. E aí, você acha uma boa? Eu acho que não, fã. Porque a NBA na Band é bem legal, mãe. Tem tantos outros torneios aí que não está na TV aberta. Eu fã. Oi. Posso aceitar uns aqui que eles poderiam passar? À vontade, amor. Ai. Pode comentar aqui. O canal do Morubi ainda negocia os direitos para a próxima temporada. Aliás, a Rede, tá, gente? Além do basquete, está buscando no mercado campeonatos para preencher na sua grade de fim de semana. No entanto, com tantos espaços vendidos, fica difícil abrir espaço. O departamento comercial está com um caminhão na estrada. Falta dinheiro para muita coisa, digamos, de passagem. A nova grade da emissora, que seria lançada em maio, ficou para junho. E não vai ser lançada esse mês. Pode ter certeza. E se sair em julho, é louvar de pé. Entre as novidades está um programa para a Mara Maravilha nos sábados e Geraldo Luiz. Esse record começou a conversar com a emissora também. Eu acho que se eles botarem o Geraldo nos sábados, ou nos domingos, e também botar o esporte ali, até a Mara mesmo, acho que seria um bom reforço. Tudo bem que eu acho que é um reforço... A Mara, eu acho um reforço bem ruim. Mas... Mas o Geraldo e o esporte, eu acho até que é ok, né? Acho que seria uma boa grade, né? Dá para dividir certinho, o espaço é o que mais tem ali, dá até para botar mais coisa. Mas a gente realmente tem que começar a investir para começar a colher fruto. E o horário vendido, amor? Você vai lá e ó... Corta. Gente, da tela nas manhãs do USB... Ah, isso aqui eu vou até ignorar, porque eu já falei, eu peguei essa notícia aqui só para falar da Mara mesmo, do Geraldo. Tá, gente, né? Da tela eu falei ontem. Quem quiser assistir, procura o GF. Opa, pesquisei alguma merda aqui errada. Ah, sim. Eu tiro aqui. Tá, tá. Ninguém se importa com isso. Da tendo eu dei a notícia ontem. Não vou dar hoje de novo, não. Dá, a gente só dá uma vez. Vou até cortar ele. Vou tirar ele aí da tela. Deixar só a Mara e o Geraldo mesmo. Essa parte aqui eu pulo, tá? Bora falar da Mara. Aliás, Mara está irreconhecível na opinião de minha mãe, né? Ontem no especial Silvio Santos. Mara Maravilha pode voltar ao ar em uma nova emissora. Depois da sua saída conturbada no SBT, a apresentadora focou em seu canal no YouTube. Ah, ela é youtuber. E também procurou a rede... Pode oferecer seus serviços. Deste modo, o comercial da emissora ficou animado e pode lançá-la nas tardes de sábado. Aí vai ter grande audiência, né? Eu falo isso aí de deboche, mas é onde a Mara está da audiência, né, gente? Ela tem um brilho mesmo que é incrível, né? Onde ela está, está audiência. E tem confusão também, né? Segundo o jornalista Arthur Pires, do programa Mulheres, Mara foi responsável por procurar o canal de Amique da Livre, Julio e Marcelo de Cavalho para oferecer esse novo projeto. Já existe uma mobilização para que a estreia da apresentadora aconteça em breve, definindo o formato de programa, horário e possibilidade de uma plateia. O contrato ainda não foi assinado, tá? E Geraldinho... Ah, gente, Geraldo, em vez de ir para o SBT, para uma band, vai se meter nesse... A Mara, tudo bem, né? A Mara poderia até ir para a Record, que é canal gospel. Geraldo Luiz também foi desligado da Record TV, como eu falei. E vai ter pouco tempo para migrar até a Rede TV. Eu falei dele ser desligado? Eu nem me lembro. Eu falei disso, gente? Ou não falei? Enfim, eu estou agora sem esse problema de esquecimento, porque eu dou tanta notícia aqui, que às vezes eu acho que eu falei algo e eu não falei. Mas se eu não falei, ele se pediu para sair. Então é certíssimo, porque ele estava lá recebendo, ia ficar um ano mais na emissora, até 2024, trabalhando de madrugada, né? Uma pessoa diabética que tem uma saúde debilitada. Para quê, né? Enfim. Certíssimo. Só não está certo em ir para a Rede TV. Mas se nada mudar, tá, gente? Geraldo deve mesmo recomendar uma atração semanal, baseada na contação de histórias de figuras. Ah, é aquele mais ou menos dele de sempre, né? O Chororô. Ah, a Rede TV dá às 18 horas até as, sei lá, pra ele do domingo, vai? Tá ótimo. Então, no sábado. Enfim, gente, é bom ver pelo menos a Rede TV se movimentando. Aliás, vocês viram aí, né, gente? Que eu falei do esporte. Por isso que eu estou trazendo essa notícia aqui. Porque primeiro eu não dei. E segundo, né, gente? Eu preciso contextualizar, porque as pessoas ficam assim, Oxe, mas cadê essa notícia que tu não comentou? Tudo bem que sempre vai chegar pessoas novas e que não sabem o que a gente comentou, não. Mas tem pessoas antigas que nos assistem sempre e que vão olhar e falar assim, ele está puxando um assunto que ele nunca falou antes. Então eu estou trazendo aqui. Ah, tá. É, vai. Pelo menos está se movimentando, né, gente? Ah, pelo menos. Eu não vou sentar nessa frente tão cedo, de nojo desse bicho. Arroba. F, bom dia. O meu Instagram, o Instagram me acompanha e pede pra entrar aqui no grupo do fã no WhatsApp. Fuxou? É isso aí. Pessoal, com vocês as sete protagonistas do remake de Ela por Elas. A próxima novela das seis na Globo. Débora C, pra mim a mais famosa do elenco aqui. Talita Caralta, Mônica Iose, Maria Clara Spinelli, Kessa Estácio, que é a mais desconhecida, talvez, aqui de todas, Isabel Teixeira, né, a nossa bruaca, e Karine Telles. A estreia vai acontecer em setembro, tá, gente? E aí, vocês vão acompanhar. É um elenco bem, mais ou menos, né, gente? Eu não tô aqui querendo também ser um pouco, né, pessimista, mas um elenco desse. Ninguém já tá botando fé nesse remake, ainda com um elenco sem grandes estrelas. Tudo bem ter umas pessoas aqui que não são tão conhecidas, mas deveria ter mais gente, né? Mas, enfim, vamos ver aí, né, gente? Vamos ver, vamos ver. Quem vai ser o Mário, hein? Será que vai ser realmente o Lázaro Ramos, que tá sendo cotado? Não sabemos. Vamos aguardar, né? Acho que seria interessante botar ele, né? Ele tem uma veia pro humor bem legal. Ele já faz... Eu nem me lembro qual foi a última vez que ele fez novela. Sendo bem sincero pra vocês aqui, mas já fazendo por um tempo. Enfim, vamos aguardar, né, gente? Bora ver aí, né? E aí, você gostou do elenco ou você acha que realmente faltou nomes de peso? Eu acho que faltou. Mas não quero influenciar ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus. Se você achou o elenco perfeito, o elenco dos sonhos, tá tudo bem, tá? Não precisa me agradar, não. Você tem que dar sempre aqui a sua opinião. Mas eu acho que pra uma novela que é um remake de uma novela que é clássica dos anos... Eu não assisti, tá? Mas é clássica dos anos 80. Merecia um elenco um pouquinho melhor, né? Mas enfim... ArrobaFBondia, tá, gente? Me segue, me acompanha aqui no Quai. O meu e o seu e o nosso vai pedir vídeos curtos, hein? Gente, a Band vai continuar exibindo novelas? Será? Valor da Vida já tem a sua substituta. Não é a força do destino uma coisa assim que eu falei aqui? Vai vindo da Band, né, gente? Pode mudar, né? Vai lá. Empenhada em seguir com a dramaturgia na programação, a direção da Band não está completamente desanimada com os índices alcançados pela exibição da novela Valor da Vida. Também a novela passa 10 horas da noite, vocês ficam o quê? Trama portuguesa que não conseguiu deslanchar aqui no Brasil. A trama da autora Maria João Costa ainda tem dois meses de exibição pela frente, tá? Então, pra quem me pergunta aí ou não me pergunta até quando vai essa novela, daqui dois meses termina. Ou seja, você que é bom de conta, faça as contas que você vai ver que vai terminar em agosto. Mas já conta com uma provável substituta, visando aumentar a audiência da faixa das 22 horas. O canal pretende voltar a transmitir novelas turcas que fazem bastante sucesso em solo brasileiro. Sendo assim, a Band já adquiriu o direito de A Força do Destino. Ensinado a mudar, ela será a substituta de Valor da Vida a partir de agosto. Entre 2015 e 2019, o canal do SAAD exibiu cinco novelas mexicanas. Mexicanas não, desculpa, turca. Mil e Uma Noites, Fatima Gu, A Força do Amor e Minha Vida são algumas delas. Em suma, depois de dar certo com as exibições das novelas da Turquia, tá gente? A Band decidiu mudar e passou a investir em tramas oriundas de Portugal, como Ouro Verde, Nazaré e Valor da Vida. E nenhuma delas alcançou um grande índice de audiência, né? Ou seja, foi meio que um erro. Na minha opinião, gente, as novelas portuguesas poderiam passar nas tardes da Band e as turcas às noites. Por exemplo, a Band poderia apostar nas duas e vinte, alguma coisa assim mais ou menos, né gente, né? Em uma novela ali e seguindo pro programa da Kátia, das três até as quatro e meia da tarde. Na minha concepção, então provado isso aí que tá me assistindo. Eles poderiam colocar, por exemplo, gente, uma novela, já que eles exibem as novelas sempre com quarenta, quarenta e cinco minutos, colocam a novela ali duas e vinte, depois colocam o programa da Kátia, das três às quatro e meia. Das quatro e meia até as dezenove e meia, eles colocam o Brasil, gente. Olha como a grade fica casadinha, né? Enfim, mas não é só isso não, gente. Não tô contando aí, por exemplo, botar a série nessa faixa de programação. Bem, gente, segundo o Fravinho Rico, quando a novela Valor da Vida terminar, não vai ser a Força do Destino que vai substituir, não. Vai ser uma série internacional, no horário das dez horas da noite. E a mais contada é o Outland, tá, gente, né? Que tem sete, eita, meu Deus do céu, sete temporadas, praticamente a exibição de uma novela, né? E ganhou grandes prêmios. E aí, vocês assistirão? E olha que as séries, gente, dão mais audiência que as novelas, né? Aquela lista negra, que se eu não me engano é que passa dia de sábado, dá dois, três pontos, vai bem. Vai bem lista negra, né? Vai bem aí, ou seja, a Band tá sofando aí na onda das séries, né? Quem sabe, né, gente? Não é melhor exibir uma série que uma novela. Na minha humilde opinião, novela ainda é muito importante. Então, o que pega aí é o horário, porque dez horas da noite é um horário que ninguém... Gente, as novelas da Band começavam a passar o quê? Oito e vinte da noite. É o horário que tem que botar. Eles podem fazer isso, colocam a novela lá, oito e vinte, nove horas, bota um programa, das nove às dez e meia, deixa o programa lá do Faustão, porque o Faustão tem uma hora e meia, então, caso certinho, né? Enfim, é só eles antecipar o jornal, né, um pouco mais pra cedo e pronto. Pronto, coloca o jornal ali das sete e meia às oito e quinze, eles querem mais o quê? E oito e quinze, eles começarem antes do SBT, né, e daria só a novela das sete ali, né? Então, seria meio que uma contraprogramação, porque quem não quisesse ver a novela das sete, não quisesse assistir jornal, veria a novela da Band, mas eles não pensam assim, né, e eles querem fazer essa manobra. Essa série deveria ir pro sábado, porque a lista negra, eu acho que já tá em exibição das temporadas inéticas, mas já deve estar terminando. E logo, logo vão precisar de uma série pra substituir, ou eles vão me enviar com reprise, né, porque o público não gosta também de reprise desnecessária, né, gente? Uma coisa é reprisar a série daqui, sei lá, dois, três anos, mas passou agora, e reprisar? Ou então, se quer reprisar, reprisa de madrugada, não reprisa mais no horário nobre, que ninguém quer reprise em horário nobre. Então é isso, entendeu, gente? Na minha humilde opinião, né? E eu nem sei do que se trata essa série também. Essa série não tá na Netflix, não? Deixa eu dar uma olhada. Você dá aquele beat gostosinho. Você dá aquele beat... Manifest. Essa série aqui eu acho que tá na Netflix, né? Eu acho. Eu não tenho certeza, tá? Deixa eu botar só isso aqui pra ver se aparece. Ah, tá mesmo. Aqui tem seis temporadas, ou seja, tá faltando uma. Senhor do Mestre. Tudo episódio de uma hora. Praticamente uma novela. Enfim, gente, tá na Netflix, viu? Pra quem quiser assistir aí, não depender da Band. Ou então já dá uma adiantada aí, porque a Band é uma hora ou outra, vai exibir essa série. Se não for nesse horário, vai ser no sábado, provavelmente. Ou no domingão. Nt Novela, você vai substituir canal inexpressível na TV Paga. Eu amo o deboche do Beraldo. Eu nem falei desse canal aqui, né, gente? Ai, fã, tu deixa de dar... Ai, gente, é porque agora o GF tá muito curto. Então eu acabo deixando de dar um monte de notícia aqui pra vocês. Mas eu vou prometer pra vocês que eu vou aumentar, porque agora eu tô gravando umas cinco, seis notícias. Eu vou ver se eu aumento pra umas dez. Aí eu vou fazendo mais ou menos assim. Duas notícias, duas divulgações... Desculpa, uma divulgação. Ou três notícias, uma divulgação. Eu vou separar tudo certinho aí, porque esse negócio de seis notícias, cinco notícias, eu deixo de dar muita notícia, né? Enfim, aí fica ruim pra mim, né? Porque eu perco o quê? Eu perco o que você quer ver, né? Aí fica ruim, né? Porque a pessoa fica me cobrando. Eu não sou porque eu nunca mais falo... Gente... Pelo amor de Deus, né? Ocupando o oitagésima... Ih, menino! Lugar a TV Paga, a TBS será substituída, tá, gente? Por um canal novo. O TNN Novelas. A partir do dia 26 de junho, ou seja, esse mês ainda, a operadora de TV Paga, Claro e Vivo, já estão comunicando seus assinantes sobre a troca dos canais do grupo Warner Bros. Discover. Na programação, eu vou tirar essa propaganda aqui que eles não me pagam. Eles não têm que ter divulgação. O TNN Novelas, tá, gente? Nasce com o objetivo de ser o destino perfeito para os apaixonados pelo formato dedicado ao universo das telenovelas de alta qualidade de todo mundo. A proposta do novo canal é entreter e aproximar os fãs de tudo com o que se apaixona. Personagens comoventes, histórias de amor profundo, conflitos inesperados, e dramas emocionantes. Ou seja, tá, gente? Dia 26 de junho, entra aí, tá, gente, né? TNT Novelas. Entre as novelas que serão exibidas, tá, gente, né? Terão. Será isso? Amor, iludida e um milagre. Nossa, o nome das novelas. Fora outras também, que tem muita novela no HBO Max, né? E a maioria que tá lá vai tudo passar nesse canal, tá? Ou seja, é um canal 24 horas de novela, né? Interessante, né, gente? O Viva aí vai ter um concorrente a Outubra, né? E o Viva reina meio que sozinho no mercado, né? Porque só tem o Viva que passa a novela. Eu acho, né? Ah, mas tem a Globo. Imagina, a Globo, SBT, essas emissoras, essas emissoras abertas, amor. Tô falando assim, realmente. Ah, mas tem a Nickelodeon. Gente, novela da Nickelodeon vai ter força aonde? Se a gente não vê novela do Disney Channel, vai ter força aonde? Enfim, eu tô falando novela, realmente novela. Só o Viva que passa, entendeu? E dá muita audiência. Bora ver se essa também vai dar, né? Enfim, gente. Arroba F é bom dia. Me segue, me acompanha. Tô bem aqui no TikTok. Fechou, combinou? Bem. Jesus processa a Record por intolerância religiosa. Gente, se esperar que a Record seja, né, gente? Uma emissora evangélica não vai abrir porta pra mais nada que não seja evangélico, né? Ou do meio evangélico. A autora Paula Rachid, responsável pela obra de Jesus, que tá reprisando, tá, gente? Da Record TV, a gente tá processando a emissora por intolerância religiosa. Segundo ela e outros colegas teriam sido demitidos por não terem se convertido à religião evangélica e a emissora nega. Inclusive, a Record fez um comunicado no Twitter falando que a Record é uma emissora justa. Uma emissora que não faz essas coisas, que não tem nada de religião lá. Ah, não. Não tem nada de religião na Record, né? Ok. Tem nada de religião na Record. A programação da Record já não é praticamente um teleculto. Ah, tu me deixa. Cada coisa que a gente lê. De acordo com o portal Notícias da TV, Paula estaria pedindo uma indenização de 5,6 milhões. A bicha tá curiosa. A autora cita no processo outros funcionários que teriam passado pelo mesmo problema. Nomes como Joaquim de Assis, não conheço Camilo Pereling, não conheço Emílio Bochá, conheço Cristiane Friedman também. Aliás, Cristiane Friedman, a gente tá esperando a Globo lhe chamar pra escrever um novelão, viu? No horário das nove que você é maravilhosa. Tá? Paula diz no processo que sofreu intolerância religiosa de Cristiane... Enfim, né? Ela fundou a emissora do pai... A emissora não, a terra da maturgia, né? E tá afundando ainda, né? Que ele tá dando quase quatro pontos. Fundador, tá, gente? Da Igreja Universal. Cristiane Cardoso estava denominada a ter apenas membros da Universal escrevendo na Record. Ou seja, ela pegou o povo que tava lá, que era realmente autor de novela, e botou pra escanteio e pegou os povinhos dela da panelinha dela da igreja. Ou seja, olha só que absurdo. Ela pegou, gente, as pessoas que estavam realmente ali sendo contratadas pra escrever novelas e tirou essas pessoas, fez de tudo pra essas pessoas saírem da Record e pegou pessoas fiéis da igreja dela, da panelinha dela, pessoas que nunca escreveu uma novela na vida pra botar pra fazer novela. Aí, ó, Stephanie, sei lá o que, tá escrevendo o rei. Tá vendo aí o rei da Record? Que é uma novela ruim. Enfim, tá, gente? A Record... É triste ver o que aconteceu com a terapia da Record, né? A pessoa só, os galinhas só falam do SBT, a galerinha. A SBT, SBT, mas a Record, na minha opinião, tá pior que a SBT, porque o SBT é um problema de desgaste. A Record é um problema muito mais sério que o SBT. Então, infelizmente, gente... Aí, você acha que essas novelas bíblicas são ruins? Você acha que a Record não tem que fazer novela? Gente, eu não acho que a Record tem que deixar de fazer novela bíblica. Não acho. A Record faz muito bem, de certa forma, as novelas bíblicas. Investe tudo. Tem novelas bíblicas muito boas, são os 10 mandamentos. Só que se você pegar os 10 mandamentos e comparar com o Reis, os 10 mandamentos é uma novela. Reis é um teleculto. Desde Apocalipse... Não, na verdade, desde Jesus, a Record não faz mais novelas. A Record faz telecultos. A única que foi meio que uma inserção durante esse tempo foi Gênesis, que realmente era uma novela. Mas o resto foi tudo teleculto. Apocalipse foi teleculto. Essas novelas da Record são todas teleculto. Elas não são novelas. Porque, gente, você pode sim fazer uma novela bíblica. Nenhuma forma, estou falando aqui, não é para fazer. Porque tem público que consome. Se dá lá, sei lá, 7, 8 pontos, é porque tem gente que gosta. Gente que gosta dessas novelas. O problema é, você faz uma novela focada na religião, mas você tem, de certa forma, pegar essa religião e colocar para as pessoas se converterem através dela. E não acho que a intenção da novela deve ser de converter ninguém. Novela é novela. Você pode pegar a história do Moisés e transformar em novela, sim, baseado no que está na Bíblia, não querendo transformar a novela em um teleculto. A Record faz isso. A Apocalipse é um teleculto. Jesus é um teleculto 24 horas. Então, eu acho assim, muito ruim. Quando a gente assiste uma novela, a gente não vê que é uma novela. A gente vê que é um teleculto, praticamente. A Record querendo converter as pessoas. E isso é muito ruim. E pode reparar que de Jesus para cá a audiência caiu. Gênesis só foi muito, muito, muito comentada por conta da pandemia de ser a única novela que estava inédita na faixa. E eu assisti Gênesis, viu, José Rubens, que estiver me assistindo, e era uma novela boa até. Ai, fã, mas era uma novela boa porque era uma novela. Você viu ali que tinha a história de Noé, tinha a história disso, tinha a história daquilo. Ou seja, era uma novela ali que estava se desenrolando. Era uma novela ali. Tudo bem que tem teleculto de sempre da Record, mas era uma novela. 60%, 70% era uma novela. Então, por isso que talvez o público gostou. Aí pode perceber que a Record botou Reis, o público já não gostou. Por que será? Enfim. Bem da hora, né, gente? Enfim. Se o Santos merece, né? É o rei da nossa televisão. O cara construiu um legado imensurável, um legado histórico. O cara foi pioneiro em muitas coisas. E se todos nós, que somos comunicadores, nós sonhamos em ser comunicadores, não se espelharmos nele, a gente não vai conseguir chegar ao nosso objetivo. Porque ele não tinha... É aquele meme, né? Ele não tinha nada a ser um sonho. E ele bancou aquele sonho. Todo momento, sabe? Ele foi atrás. E isso é muito importante. Quando a gente tem um sonho, a gente não desiste. É uma coisa que eu falo sempre aqui. Bem, viva o Santos. E eu gostei muito do especial. Fechou? Enfim, é isso aí. Acho que vai ficar disponível aqui no YouTube, ou então no SBT Vits, ou então em alguma plataforma. Vocês procuram. É um especial bem longo. Acho que tem quase seis horas, mas vale a pena pra você assistir, nem que seja em partes. Porque é muito legal. Fechou? E é isso. Um beijo pra Patrícia, pra Silvio, pra todo mundo. E um beijo também pra você. Muito obrigado pela companhia. Tô gravando isso aqui, tá, gente? Num dia bem frio. Minha voz tá bem, bem, bem baixo. Mas tem problema. E outro. Tô gravando isso aqui na segunda-feira e vai lá na terça-feira. Eu falava no sábado. Vai lá na terça-feira, tá? Às oito horas da noite. E é isso. Valeu. Até qualquer dia. Brincadeira. Até amanhã. Oito da noite, hein? Horário do programa Silvio Santos. Só que aqui é diário.